Sujeira acumulada. Sem coleta, calçadas viram depósito de lixo em São José dos Campos. Os moradores estão revoltados. Se não tomar atitude, nós vamos alugar um caminhão. Vamos encher o caminhão, nós vamos jogar na porta da prefeitura. Nome limpo na praça. Pesquisa aponta a redução da inadimplência entre janeiro e outubro na região. Ataque terrorista. Exército de Caçapava realiza simulado de explosão com gás químico. Se ele for um socorrista, ele saber qual o processo que ele tem que seguir para fazer a correta descontaminação das pessoas. Mais contratações. GM anuncia 200 novas vagas de emprego na fábrica de São José dos Campos. Cardápio de ideias. Medidas para vencer a crise dominam o almoço de negócios entre empresários da região. Que as forças do crescimento sejam reunidas para dar o impulso que falta para o ano de 2017 se tornar uma surpresa agradável. No campo da política, Marcelinho Carioca vai assumir Secretaria de Esportes de Ubatuba no ano que vem. O Bande Cidade já está no ar. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite para você. São José dos Campos, a maior cidade da região e com o maior orçamento entre os 39 municípios, não consegue resolver o problema do lixo, né, Jean? Pois é, infelizmente, né? Olha, desde o dia 21 de novembro, há cerca de duas semanas, mais ou menos, os motoristas dos caminhões coletores protestam contra a falta de manutenção dos veículos. Já a empresa responsável pelo serviço cobra uma dívida milionária da prefeitura, né? Enquanto isso, a população convive com a sujeira e com o risco de doenças, como a dengue, por exemplo. Nesta rua, nos Jardins Cerejeiras, os moradores disputam espaço na calçada para colocar o lixo. E o mesmo cenário se repete em vários bairros da região leste de São José dos Campos. Cavalos reviram os sacos e deixam a situação ainda pior. Onde o Lauro Moro, caminhão da coleta seletiva, que passava três vezes por semana, não aparece há dez dias. Preocupado com a situação, o metalúrgico entrou em contato com a nossa produção por meio do aplicativo Você na Band Vale para reclamar do problema. A questão de saúde pública, né? Porque como tem muito lixo acumulado, o resto de comida, então isso aí acaba atraindo ratos, bichos peçonhentos, né? Inclusive, aqui tem muito cavalo solto, porque os cavalos, eles alcançam as lixias, eles puxam e o lixo se esparrama pelo chão. Além do mau cheiro, os moradores também se preocupam com a possibilidade de enchentes. O lixo pode entupir bueiros e causar mais transtornos em períodos de chuva. Como é uma descida, vem muita água de lá de cima e com isso daí eles vão arrastando saco de lixo tudo para baixo. Às vezes eles param aqui no bueiro ou vai descer direto ou vai parar no meio da via também, como já ocorreu. Além do acúmulo de lixo, a Zona Leste também causa preocupação por outro motivo. Mais de 40% das larvas do mosquito da dengue encontradas por agentes do Centro de Controle de Zoonoses em outubro estavam nessa região. E com mais lixo acumulado, maior é a chance de formar criadouros. Das 248 larvas coletadas na cidade, 100 estavam em bairros da região leste. Eu fico preocupada com tudo isso, com a mosquita da dengue e com os bueiros que estão enchendo, criando rato. Tem gente reclamando que está tentando ter barata já de novo na casa. Mais de 40 anos em São José dos Campos. Primeira vez que eu vejo essa situação pecária que está. E uma cidade tão grande, tão famosa, é demais. O cenário chegou a esse ponto depois que os funcionários protestaram contra a falta de manutenção dos caminhões e segurança. Além disso, a CAVO, empresa responsável pelo serviço, informou que o repasse de verba por parte da prefeitura está atrasado. A dívida seria de 17 milhões de reais. O executivo disse que fez acordo para regularizar a situação financeira. E foi colocado em prática um plano de contingência para normalizar a coleta de lixo. Mas enquanto isso não acontece, quem sai prejudicado são os moradores. Se não tomar atitude, nós vamos alugar um caminhão. Vamos encher o caminhão. Nós vamos jogar na porta da prefeitura ou na porta do Urbano. Nós vamos ver quem é o competente por esse serviço e nós vamos jogar na porta. A população está revoltada e com razão, né, Janda? É um absurdo o que está acontecendo em São José dos Campos. Já há quase duas semanas, maior cidade da região, maior orçamento, como a gente disse na abertura. Como disse aí a telespectadora, não consegue manter as ruas e os bairros limpos. Em nota, a Urbano afirmou que a manifestação dos trabalhadores está ligada a questões de segurança do trabalho. Disse também que está realizando os pagamentos à empresa CAVO dentro dos prazos acordados. E um dos repasses, no valor de R$ 2,3 milhões, foi feito ontem. A Urbano informou também que continua com o plano de contingência com 21 caminhões extras para recolher o lixo da cidade. Já a empresa CAVO disse que está trabalhando para normalizar a limpeza o mais breve possível. O índice de inadimplência de janeiro a outubro deste ano caiu 4,6% na região. A pesquisa divulgada hoje é do Serviço Central de Proteção ao Crédito. O levantamento mostra que a inadimplência na região também apresenta queda quando comparada com outubro de 2015. Redução de 4,1%. Mas em relação a setembro, houve aumento de 0,5%. A pesquisa é feita em 13 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A cidade de São José dos Campos também acompanhou a região e apresentou queda no acumulado do ano de 1,2%. Já na avaliação interanual, a diminuição da inadimplência é maior, 2,6%. O levantamento também apontou aumento na quantidade de exclusões dos registros de inadimplência, ou seja, recuperação de crédito do consumidor. Em 2016, a região acumulou até outubro índice positivo de 1,5%. Só São José dos Campos atingiu 3,7%. Mas em comparação com setembro deste ano, tanto a região quanto São José apresentaram números negativos de recuperação de crédito. A General Motors de São José dos Campos confirmou hoje a contratação de 200 novos funcionários. Eles vão trabalhar na produção de motores a diesel para a picape modelo S10. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, duas linhas de usinagem serão abertas. A seleção vai ser feita este mês e o trabalho começa em janeiro. Os interessados nas vagas devem entregar currículo na portaria 4 da montadora em São José. É o terceiro acordo negociado entre o Sindicato e a GM este ano. Em maio e julho, outras 850 vagas foram abertas na fábrica de São José dos Campos. Empresários da região se reuniram hoje em São José para traçar estratégias de crescimento e desenvolvimento do Vale do Paraíba para o próximo ano. O Brasil pós-impeachment e as perspectivas para 2017 estiveram no cardápio do almoço que reuniu empresários da região em São José dos Campos. O objetivo foi debater iniciativas para o desenvolvimento da região. O presidente do Lidia Economia e também do IBGE acredita que a indústria ainda estará em recuperação no ano que vem. Por isso, projeta um crescimento tímido do setor. Mas medidas do governo podem melhorar esse cenário. O Brasil ainda não reúne as condições objetivas de ter a recuperação, a retomada que ele bem mereceria. Porque o povo brasileiro está muito sofrido, são 12 milhões de desempregados, mais os desalentados e aqueles que só trabalham de bico. Portanto, eu acho que o que a gente mais torce nesse mês de dezembro para que o Papai do Céu nos traga é uma agenda um pouco mais audaciosa por parte do setor público para que as forças do crescimento sejam reunidas para dar o impulso que falta para o ano de 2017 se tornar uma surpresa agradável. O prefeito eleito de São José dos Campos falou sobre os desafios de estimular a indústria no Vale do Paraíba, principalmente o setor automobilístico. Uma lei de incentivo, não só para as indústrias que a gente pode atrair para a cidade, mas aquelas que já estão aqui hoje prestando serviço com o aumento da geração de emprego e renda podem também usufruir do nosso futuro plano de incentivos, criar o parque das startups para atrair as startups e a economia criativa para São José dos Campos. E eu sempre tenho dito que é importante a gente discutir com a sociedade e oferecer uma alternativa em relação à política sindical, mais especificamente em relação aos sindicatos metalúrgicos. O LIDE foi fundado em 2003. Atualmente, conta com 1.300 empresas filiadas, que representam 49% do PIB privado nacional. Temos também o turismo, temos os serviços e você nota que há uma desagregação dos setores. E nós não, nós vamos unir todo mundo, porque como nós conversamos juntos, nós somos mais fortes e poderemos então alavancar todo o Vale do Paraíba. O encontro marcou o início das atividades do LIDE no Vale do Paraíba. O grupo Bandeirantes de Comunicação deu apoio ao evento. O país precisa voltar a crescer e aqui neste encontro vários empresários da nossa região com boas ideias, com inovação. Enfim, é importante essa reunião para trocarmos ideias, experiências, para que a partir do ano que vem o país volte realmente a crescer, porque é tudo o que a gente precisa. Os empresários estão muito otimistas e precisamos realmente voltar. Não faz nenhum sentido o país das dimensões do nosso nessa estagnação durante todo esse tempo. A seguir, juízes de São José dos Campos protestam contra mudanças na lei anticorrupção feitas na Câmara dos Deputados. E também, guerra ao tráfico. Polícia rodoviária apreende mais de 18 quilos de maconha na Via Dutra. Horário de verão para você, 7 horas 1 minuto.